Crianças, quero crescer logo pra poder parar de fazer essas tarefas chatas. Adultos, droga, se eu comprar almoço não vai sobrar dinheiro pro aluguel. Doguinho fofinho, eu com 30 anos. Desculpa avô, pede bênção. Eu não tinha visto senhor. Meu estande tentando me ajudar. Eu tentando fazer qualquer prova. Minha voz normal. Minha voz quando alguém baixa na porta do banheiro. Tá ocupado. Neto, vovô, o senhor não vai dormir? Avô, dessa vez o frio não existe um impedimento de girar. Aquele momento em que o Thor tenta atacar sua cidade, mas os ursinhos carinhosos não deixam. Colocaram a faia no poteiro, porque só tem filho da online. Doutor estranho, erro feitiço. As definições de vírus foram atualizadas. Fano de ouvido no máximo. Minha mãe, se perguntando porque o shampoo acaba tão rápido. Eu com 8 anos, fazendo uma poção mágica. O avião foi inventado em 1906. Pessoas em 1905. Venha para o lado miau da força. Desemprego. Desemprego. Ir mal. Ir bem no Enem. É, de qualquer jeito você vai ficar desempregado, meu querido. Não posso faltar no trabalho. Aquela empresa precisa de mim. Os funcionários também precisam de mim. É, você acha isso em um milhão de pessoas. Eu depois de gastar 700% da minha capacidade intelectual para fazer 3 memes. Hoje foi um dia produtivo pra cacete. É, fi. Garotas com peitos pequenos e coxas grossas parecem um Mewtwo. Mas o Mewtwo é lindo, cara. Tudo, tudo bem. Os 4 estágios de quem estudo de manhã. Ei, amigo. Não pude deixar de notar que você estava bebendo uma garrafa de Pepsi. Agora mesmo. Calma, ursinho. Eu trabalho em uma empresa multimilionária. McDonald's. Vim trocar esse DVD do Play 2 aqui, mano. Pegou não. Tem 12 dias que você levou o jogo menor. É que eu moro longe. Ah, esse daí sempre colava, fi. Oi, gata. Quer trocar judeus? Nudes? Meu Deus. Era só ter ficado quieto, tá ligado? Comunicação no Minecraft. Anota as coordenadas aí. Menos 1884. 93. Menos 33. Comunicação no Terraria. Direita. Não é sobre as aparências. É sobre o que você é por dentro. É verdade. O dia mau começou e eu já tomei no Cusidin. Eles tem 4 tipos de dano no League of Legends. Dano físico. Dano mágico. Dano verdadeiro. E dano cerebral. O download. O download deu erro no meio da madrugada. Não se esqueça de The Entire, Fortnite, Genshin Impact e LOL. Silêncio, nerd. É tão lindo. Slime Rancher 2. Caraca, mano. Esse é o jogo mais lindo do mundo. Seu QI é zero, seu idiota. Meu QI é 500 vezes maior que o seu. Bom, eu não sou muito inteligente, mas crio que 500 vezes zero ainda é zero. Oi, gata. Seu pai sabe a cura da Alzheimer? Não, por quê? Porque o quê? Porque a pergunta. Que pergunta? Seu pai sabe a cura da Alzheimer? Não, por quê? Você é louco, porra. Doutor Estranho consegue fazer todo mundo esquecer quem é o Homem-Aranha? Povo do cinema se perguntando quem é o cara de vermelho. O Brasil vai mudar quando o povo entender que meme não é isso aqui. É isso aqui. Com certeza. Era isso mesmo que eu procurava, YouTube. Como ficar gostoso? Como fazer macarrão soltinho e gostoso. Pareço bonzinho, mas já fiquei até as 10 da noite acordado, sem permissão da minha mãe. Seu currículo é incrível. A vaga de gerente é sua. Obrigado, tio Leo. 5 segundos pra deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar. Vim da inferno. Ah, nem venho. Eu sempre fui uma pessoa boa. Por que eu tô aqui? Venha, que desmossegue das partidas ranqueadas quando eu tinha raiva. Fugiram na Kombi, hoje levaria a sua alma. Cala a boca, já falei que você é meu stand. Calombado, todo dia é isso. Desvio do seu. Desvio e te mato. E te mato. Quando sua namorada tem uma irmã gêmea e você se confunde com o meu pai dela. A votaria é o do controle. Tutorial de como fazer seu filho parar de usar pronome neutro. Meu Deus, cara. O cara me mata e sai com vida cheia. Eu pro meu time. Quase. Eu peço ajuda da minha mãe pra alguma coisa. Ela reclama. Eu pode deixar então. Ela beleza mano, você vai precisar de mim ainda. Qualquer semelhança é mera coincidência. Macaquim. Tobey Maguire. Véi, meu ventilador tá apaixonado por mim. Ele me olha, depois disfarça. Só os invejosos vão dizer que esse PC Gamer é fake. Mas não, só os invejosos. É tudo real. A comida estava ótima. Faça um elogio ao cozinheiro. Roberto, você é um gato. Parece que a mãe de alguém disse não. Minha mãe. Vai levar o lixo? Eu. Não tá? Tá chovendo. Minha mãe. Você não é feito de açúcar. Eu. E a senhora não é lejada. Eu. Minha mãe. Hã. Muito bom esse mangá, né? Se os pais de uma criança colocam o filho pra adoção e depois adotam ele, eles são pais adotivos ou biológicos? Moleque transcendeu. Não, mãe. Não fala pro Fred que eu não comi tudo. Ela já me contou. Por que, mãe? Tá tudo bem, Superstar. Vamos comer uma pizza com coquinha gelada. Muito obrigado, Fredinho. Você é muito gentil. Por que jogar Minecraft? Sendo que você pode virar um pedreiro e ganhar dinheiro com isso. Minecraft VR. Professor, o próximo que der risada é o tiro da sala. Olho pro lado. A cara do meu amigo. Oh, olá, Akatsuki-kan. Os seus amigos estão esperando. Entre. Que estranho. Não tem ninguém aqui. I am not a robot. Eu não sou um robô. Algum preconceito, meu irmão? Ponto de vista. Seu irmão achou a galinha de estimação que estava desaparecida. Que que cê fez com essa galinha? E aí, primo. Bora ir ver algum filme? Bora lá. Essa filha da puta vai jogar algum filme de terror de novo. Seguinte, rapaziada. Escola não dá futuro. Bora comprar um monstro e trazer cigarro do Paraguai. O menor tem visão. Bolo de cenoura com cobertura de asfalto. Me sigam para mais receitas. Aniversário do Dolph Schmitt. Aniversário da Vanessa. Você tem o meu respeito, Dolph Schmitt. Dia 1 de janeiro. Moço, tem pão? Tenho, mas só do ano passado. Eu. O padeiro. Um verdadeiro homem nunca fala mal de Roblox. Neto, eu caguei nas calças. A única coisa que nos separa é a tela entre nós. Viva o Web Namoro. Só que não. Estudando para a prova? Não caiu o que eu estudei. Tirei 10 mesmo assim. Eu voltando da padaria. Compras. Minha mãe vai me matar. Claro que sua atura não é problema, meu amor. Um e oitenta de pura gostosura. Cacá já arrumei zagueira pro racha. Crianças sem crush. Homens sem namorada. Lendas sem depressão. Uma partida aleatória. Brasileiro. Ah, gringo. Outro mamaco. Enútil. Entidade. Parabéns, mortal. Você ganhou seus poderes. Eu. Sério? Usarei para o bem. Vinte e quatro horas depois. Você é muito antissocial. Claro que não. Qual o seu sonho? Hum, morar numa ilha sozinho. Flash. Eu sou o homem mais rápido do mundo. O cara que filma ele correndo. Ponto de vista. Você entrou numa loja geek? Atendente. Harry Potter ou Naruto? Graças a Deus, consegui o meu Xbox. Agora é só curtir os gráficos. RTX off. RTX on. Igor. Quantos patrocínios você perdeu? Sim. Mano. Quem foi a pessoa que olhou pra esse bicho na lama e pensou? É só ir lavar e dá pra comer. Eu. Acarici as pernas para deixar a viagem mais romântica. O sequestrador. Agora eu não tenho mais seu Stark pra banca. Foto de perfil. Com onze anos. Agora. Eduardo. Seu corpo não é compatível com os requisitos mínimos para rodar Zex 2. Filho. Cai e quebra um braço. Mãe. Coitada. Vamos pro hospital. Pai. Sem choro. Eu levo as pessoas a lugares. Eu acordo as pessoas. Au au. Diretor de ataque com o Titan. Ficou três dias sem voltar pra casa. Diretor quando fugiu do cativeiro. Eu não tenho medo de nada. Mas aquilo. Mapa e estúdio. Aquilo me assusta. Descer no ponto errado. Inferno. Eu serei o primeiro a zerar Zex 2. Finge ser pra ir na festa do pijama das garotas. Ela saca uma peróquia de borracha de 30 centímetros. Era brincadeira. KKKK. Quatro personagens. Um objetivo em comum. Mãe. Esse café já está frio. Eu vou fazer outro. Eu. Café é café. Quando eu jogo um jogo em inglês. Que é focado na história. Sem saber inglês. Motorista do Uber. Não diz uma única palavra durante todo o trajeto. Passagério. Eu já vi o suficiente. Estou satisfeito. Médico. Você está grávida. Adolescente. Não. Minha mãe vai me matar. Bebê. KKKK. A minha também. Mano. Bora sair. Ixi. Nem vai dar, mano. Por quê? Estou arrumando o meu gato. E vem toda desculpa, FDP. É sério. Ernie. Usa brincadeira de óleo para o adotado. Para dar uma péssima notícia. A Jason. Eu já zerei o GTA San Andreas. Você só fica de zoeira pelo mapa. Nós temos um ótimo gosto, mas não somos iguais. Eu sinto no banco da frente. O Uber só levou atrás. Eu. A viagem toda. Ele é. Terry Crews fazendo outro filme. Eu. Olha o pai do Chris. O professor de educação física. Quando precisava vigiar a prova de matemática. Eu depois de fazer merda lá em casa. Meu pai. Ser do rock não é crime. Me solte agora, Jair Bolsonaro. Falta 20 mil para o filme ainda. Tentar contra uma pipoca. Tá doido, velho. Meu filho me pergunta. Mas é bolacha ou é biscoito? O que eu falo para ele? Correu certo. Você fala. Come e calha a boca. Carro vindo em alta velocidade. Eu. Ele não é doido. Ele tá me vendo. Eu. Pega a chave de casa. Meu cachorro. Aonde a gente vai, meu patrão? Meus amigos. Por que você tá sempre com o microfone mutado? Minha família é no outro cômodo. Como pedir alguém em namoro? Opção 1. Opção 2. Por que será que os homens vivem menos? Boa pergunta. Eu tá com uma pedra naquele volátil e nós recorrendo. Demorou. Cada um por si. Quando alguém fala que tá estudando engenharia de alimentos, é nisso que eu penso. Estados Unidos. Eu fiz o 5G primeiro. China. Nós fizemos. Pra que você passa isso no cabelo? Pra crescer, ué? Me explica como você queimou o pito. Ô cara. Minha noite eu te conto. É pai. Manda o provérbio. Onde tiver buraco, tu mete. Caraca, o véio é sábio demais. Composta inteiramente por estrelas de filme adulto. Ô meu Deus, isso é nojento. Aonde fica? Controle suas emoções. Evite ser refém dos seus pensamentos. Quero bater moeda. Não. Guerra acontecendo na Ucrânia. Kodi. Eu com 5 anos. Fimose. Microsoft. Mamãe, a Sony comprou a Bung que criou o meu Halo. Toma 100 bilhões de tesouro. Vai comprar EA Games. Fato 11. Tartaruga não gostar do número 10. Jogador brasileiro faz duas embaixadinhas. Clube Europeu. Meu. Sim, linda. Claro. Eu amo euforia. É a melhor série da atualidade. Cacá. Agora só não aguardo dela mandar foto do pé. Quando seus pais dizem para não brigar. Mas você ouve batidas todas as noites no quarto deles. É, hipocrisia. Um bom jogo pode mudar sua vida. Mineirinho Ultra Adventures. Alguém. Você não pode usar o Pikachu como base de meme. Eu. Observe. Tu tava pra onde? Tu tava pra onde, Zé? Tava no bordeiro, amor. Tu tava reunindo gente pra outra cruzada, né? Dessa vez vai ser diferente, pô. Vilão. Eu vou destruir o mundo. Herói. Onde você vai morar? Vilão. Ixi. Oh, você pode resumir a história de FNAF pra mim? Claro. Sem problemas. Três horas. A vida é como o nosso pau. Às vezes pra cima, às vezes pra baixo. Mas nunca será duro pra sempre. Garotos, se divertem. Minas de 15 anos. Imaturidade. Cinco segundos pra deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar. Mulheres. Ai, homem tem muito requisito pra escolher mulher. Homens. Procura ser namorada. Requisitos. Ser mulher. Opcional. Entendo, mal fita. Tenho mais medo de iFanners do que um espírito maligno na minha casa. Meu pai. Odeio o gato. Uma semana depois convivendo com o gato. Venha, Januário. Vamos pôr pijama pra dormir. Cara com foto de anime. Militante aleatório do Twitter. Lacoste bota o cinto. Não enche. Fui na casa da mina e ela riu do meu pisante. Minha cueca vindo eu comprar coxinha pra mulher. O problema de correr mais rápido que a luz é que você vive na escuridão. Tem um iPhone 13, família. Quando o assunto é saber fazer algo interessante. Cara que arrota o alfabeto. Garota que fala o... Bruno sendo o melhor personagem por 3 minutos e 19 segundos. Acho que eles estão me enganando. Você escreveu um textão? Parabéns. Pena que eu não vou ler. Eu. Pacote de arroz. O que dá medo nas pessoas? Cobras. Aranha. Mar profundo. A morte. O que me dá medo? Mini peca com montaria. Bocó que usa shorts na piscina. Homem que usa tanguinha atolada no rigo sem frescura. Minha mãe desliga o arroz. Eu me oro depois. Caraca o arroz. O adolescente. Eu bebo várias bebidas alcoólicas sabe. Eu me sinto bem adulto. O adulto. Caraca esse desenho do pica pau é muito bom mesmo. Deuses egípcio. Qual o seu apelido na escola? O meu é tartaruga ninja. Naruto rabudo. Fora. Videojogos. La droga eletrônica. Deme dos kilos de Dark Souls. Escolha o seu lado. Cachorro calvo. Gato calvo. Você na aula online? O seu agente deve ver item no que assistir a sua aula online. Alguns caçadores usam alho, mas eu prefiro usar cebola. Ah, lá vem. Como assim cebola? Sua mão na minha rola. Jogador de Pou. Jogador de Free Fire. Cerca elétrica. Eu querendo ver se dá choque mesmo. Carlos criou o grupo churrasco. Churrasco aqui em casa. Caraca mano, maneiro. Vou sim, é pra levar cerveja e carne? Isso. Alguém aqui é vegano. Eu? Ainda bem que lembrou. Carlos removeu o ano do grupo. Homem-formiga. Nanismo. Tocha humana. Fogo no rabo. Vou tocar o fantasma. Vem aqui, ô taquinho fedido. Vou te dar uma carona pro inferno. Não vou torcer pro Brasil esse ano. Time lixo. Quando começa a copa? Quando sua namorada cearense finalmente tira a cabeça de cima do seu braço, que ela usou como travesseiro por uma hora. Pai, café. Não me chame de pai. Mãe, café. Joguinho de vila, kkkk. A arte da guerra. Andar próximo e do lado do mano. Andar entre as pernas, fazer ele cair e quebrar um braço. Goku com 11 anos. Gohan com 11 anos. Coisas que deixou um homem citado. Louro José Macumbeiro. Mulheres. Gohan, nunca se esqueça. Se aparecer um banheiro no seu sonho, não use ele de jeito nenhum. Trabalhe enquanto eles dormem. Beca, difícil ler os sentimentos de alguém sem expressão. Aí tu vai pro Acre pra ser levado do corona, mas lá ainda tá com a pressionaria. Not stonks. Aí, tu acordou, né? Sim, eu tava dormindo com a sua mãe. Jogos violentos criam assassinos. Aham, Banco Imobiliário cria agiotas e Super Mario cria encanadores. Quando eu te pergunto pra que você precisa de dois monitores? Mineradores voltando pra casa após um longo dia. Quando do nada você bate o cotovelo e toma um choque de 500 volts. Que bom que não existe mais escravidão. Mãe, vamos no McDonald's? Não, tem janta em casa. O pai sabe que você e o vizinho brincam de lutinha? Se Goku fosse um vingador, ele daria todas as joias do infinito a Thanos, só pra ver o quão forte ele é. Thanos, quero lutar com você em sua forma perfeita. Eu fazendo um meme super elaborado. Corte de alcance. Ajudar o pobre sem ganhar nada em troca. Humilhar o pobre pra fazer ele ganhar um carro ou uma reforma. Luciano Huck. Pareço bonzinho, mas já fiquei até as 10 da noite acordado sem a permissão da minha mãe. Chamando o garçom. Mulheres. Moço. Psyu. Homens. Meu bom, meu nobre, meu consagrado, meu rei, meu lindo, meu príncipe, meu patrão, meu caro, meu chegado, chefe, abençoado, meu amigo. Por que o cara tatuou o símbolo do Carrefour no peito? Carrefour. Que batedeira de palma é essa, Pedro? Agora ferrou, kkkk. No boss battle. No jogo livre. Não vacinar seus filhos para ganhar decorações de esqueleto grátis para o dia das bruxas. Spooks. Jogador de LOL quando erra um clique. Hum. Brabo. Orgulho do vô. Vinte e pouco anos e o cara é fã de super-herói. Obrigado por me ensinar a nunca desistir, seguir firme e levantar quantas vezes for preciso. Que isso, leque? Tamo junto. Te amo, amor. Cala a boca, fia. Deixa eu assistir a série do Ney. E sua namorada é barrigoda, fofa, comilona, sabe nadar. Sinto lhe informar, mas sua namorada é o Nanauê. Me dá outro. Esse está muito fácil. Quarto gamers. Quando você procura lubrificante no escuro e sem querer pega o Vip Vaporub. Para onde o sol foi? Calma. Chocolate branco? Não quero que você derrita. Casa com dois de altura é tipo... Hefe. Dimo Copen. Suco ruim pra caraca. Informamos. Igor 3K faleceu. Cinco segundos pra deixar o like, se inscrever ou... Dez anos de azar. Dicas são ruins. Falar rápido. Eu querendo mandar áudio. É, eu aqui narrando o meme é a mesma coisa. Sonic, não pode ser. Os fãs já tá com o Titan. Eles voltaram. Eu não gosto de Fanta Uva. Caraca, mano. Que mina idiota. Fanta Uva é mó bonzão. Ah, te matar só de noite. Por favor, pare de tirar a roupa. Ainda faltam 376 combos do Shen pra eu te mostrar. Fui conversar com a mina. Ela minutos depois. Faz um pix pra mim. Eu seis horas da manhã depois de virar a noite pra ajeitar meu horário. Onze horas da manhã. Quando sua avó te dá vinte reais. Sim, eu sou gado. Gostoso, amoroso. Daniel, me empresta cinquenta reais. Semana que vem te pago. Honesto. Japoneses lançaram o Kama Gamer. Um setup mais que completo. Gamers Baiano. Como meu irmão mais novo me vê. Como meu irmão mais velho me vê. O super-herói no filme. Finalmente a cidade está salva. A cidade. Essas horas no celular. Homem da Era do Gelo. Eduardo Costa. Meu amigo vendo uma garota deixar cair dinheiro no chão. Avisa, devolve. Meu amigo vendo eu deixar cair dinheiro no chão. Meu. Dono, restaurante. Menor de onze, paga metade. Pai, ele tem nove. Eu. Mas pai, eu tenho dezessete. Pai. Quietinho, moleque. Você não é alto o bastante? What the fuck? Tome. No-co. Energético drink. Sai fora. KKKK. Eu não ouço os passos dos meus inimigos. Eu leio a mente deles. Licença pra ver anime sem ser otaku. É, essa daí eu já tenho. Imagens raras de alguém que foi visitado pelo comedor de Goa. Grão de arroz. Minha chance de ganhar um PS5. Tendo essa chave que dá acesso ao mundo espiritual. E é desse jeito que você vai pra lá. Quando você faz o pedido online. Quando chega. É, esses bagulho é na Wish, fi. Eu fazendo fangames de Super Mario. BRQS é Doom e dilatando para Nintendo. No início do anime romântico. 24 episódios depois. Nada mudou. Tô querendo você e não tô sabendo pedir. Pobre. Pobre. Rico. Anos 90. Sete opções de console. 2022. Xbox ou PlayStation. Volto março a virgem tarde, seu VC. Eu me rendo. Menina em inglês. Girl. Menina em italiano. Ragazza. Menina em espanhol. Chica. Eu paguei por todo o PC. Eu vou usar todo o PC. Sony. Disney. Ok. Talvez mais um filme do Homem-Aranha. Pai, eu sou adotada? O que te faz pensar isso, filho? Gastar pouco dinheiro com as lutas. Investir tudo na raba da medusa. Escolhas difíceis requerem determinação. Forte. Estúdio. Dan. Homens elogiando no de mulher. Gostosa. Linda. Mulher elogiando no de homem. Olha a rolinha do tio. Bonitinha, né? Diga não às drogas. Talvez você devesse guardar um pouco pra mais tarde. Não. Puto argumento. Olha o desrespeito. Você acha que Debreza é uma brincadeira? Como que uma coisa... Meu Deus. Então, cadê a Netflix? Hoje vai ser só água e você se reclamar não vai sair daqui hoje. Games, Edu. Hoje atropelei cinco jogadores de Free Fire. Obrigado, Deus. Sim, isso mesmo. Eu quero vinte trigos. Mudamos para a loja. Trinta e nove. Em frente a sapataria. É, fita na hora da pancadaria. Ah, raio japonizador. A mesma vibe. Admiradores de frio são tipo... Ah, sim. Três da tarde. Que frio delicioso. Que barulho foi esse? Eu. Caraca, Jão. Cai aqui da rede. Vamos brincar. Fazer os Caraca 4. Só não apaga a luz, suave. Cacá, vou comer seu boga. Agora, moleque do caralho.